O Botafogo fora de casa é fraca, foram quatro... ...proxima dos líderes do Brasileiro. Um começo arrasador. Isso, até a bela jogada de Gustavo Neri e o gol de França. O São Paulo perdeu o Rogério Pinheiro, expulso ainda no primeiro tempo. Mas tinha Rogério Senna, num dia perfeito para um goleiro. A começar pela sorte, na jogada de Edson. Ela chegou a raspar ainda no dedo, ela deu no pé da trave, atravessou a linha do gol e saiu. Você tem que contar as vezes com a sorte também. Talento e competência não faltaram. A defesa mais difícil foi no chute de Marquinhos. Para completar o dia, Sandro Hiroshi se joga na área. Romildo Correia marca o pênalti. E é o goleiro, que durante muito tempo treinou com o Roger batendo pênaltis no São Paulo, quem marca. Resultado final, 2 a 0. Foi a quinta vitória em 10 jogos. O São Paulo tem apenas uma derrota no campeonato. Não é o líder, mas tem jogos a menos. É do tricolor o melhor aproveitamento da Copa João Avelange até agora. Muito graças a Rogério. Um mérito muito grande ser a melhor equipe em porcentagem de pontos ganhos. Mas acho que ainda vai ter que ter batalhado bastante para o dia que equilibrar o número de jogos chegar na frente. Este é Rogério, consciente para coroar um dia perfeito para um grande goleiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.